Fala aí pessoal para mais um vídeo do Detonado 132 Dalmatage e a fase de hoje é um 7 Caster vamos lá é esse detonado está chegando perto do final volta porque as fases para acabar o jogo próximo que eu vou colocar no lugar dele vai ser o Tom Jack de PS1 também que eu vou fazer quando ele acabar vamos lá que fala com esse morcego aqui é você vocês não perceberam estou com um estou com um emulador diferente mexendo simulador eu não me lembro qual o nome dele não mas quem é recuso é me recomendou mudar de emulador e colocar isso foi o Pedro Luiz que é inscrito no meu canal que é fã do setor Dalmatage ele percebeu com aquele emulador que eu tava usando antigamente ele fazia os negócio maluco no jogo deixava o jogo mais lento o a fala dos personagens não aparecia e aí aí também tem um o esqueci o a música ficava acelerado umas vezes ficava lento umas vezes aí eu troquei peça daqui e aí que isso aqui viu o jogo fica normal vamos lá que será porque tem coisa ou se ter errado aqui e aí e aí e aí e aí e aí eu sei que eu tento é para eu não quero apertar isso agora meu filho sei que tem lá pra dentro tá bom vou apertar você parar de mandar mandar aí pra lá tá pensando aqui também quando acabar o detonado esse jogo vou fazer os mini games que tem no jogo de golfe que é o primeiro que vou fazer de golfe e também vou postar um vídeo da música tempo das músicas tema não da trilha sonora desse jogo tem nada música boa nesse jogo assim que eu acabo de tonado eu posto um vídeo trilha sonora dele e os do gameplay do cara cadê a boca da cena posto os os extras e aí e aí e aí e aí eu acho que eu não tem mais nenhum aqui no vai que tem o avião tem mais nenhum a Cadê tu? Atua aí. Esse mocego parece num Big Bang. Tem mais algum osso aqui junto nas costas. Não, não tem mais nenhum osso. Vamos lá. Se joga no poço, moleque. Opa, já tem jacaré aqui. Cadê o outro jacaré que eu acho que tem aqui? Ah, não é não. Me confundi. Ah, esse cara aqui fica dando tiro por alto. Ih-ha, morreu. Por tanto, Ih-ha que morreu, meu filho. Opa, cachorro ali. Opa, cachorro ali. Osso, 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 eu quero mais. Cadê osso? Não tem mais nenhum osso aqui? Sim, tem. Eu me lembro que tem. Tem que subir aqui. Subir aqui. Apertar a bola aqui. Vou fazer aquela água bonita que é a água que tá ali. Mas a água descer. Descer um pouco é bem melhor se descer, né? Olha lá, desce. Isso. Assim que eu gosto. Tem que ser assim. Tem que ser parça, moleque. Pegar esses ossos que estão ali. Vamos lá. Desbloqueio uma peste. Aqui, aqui. Opa, vamos lá, vamos lá. Mais uma aqui. Eita, que pata, maneiro. Assim que eu gosto. Esse negócio é muito errado por aqui. Eu acho que é lá em cima. Eu acho que é aqui, ó. Falei? O cara já tá pegando em rar lá em cima. Eita, que pata. Agora, vamos ver, vamos ver. Pula aqui. Ó, ó. Quase que caiu. Ai, que isso. Gira essa câmera bonita. Cadê a parada? Vamos lá, cara. Ó. Ô, você caiu, doidão. Já tá caindo lá de cima, né? Tu gosta de ficar caindo nos lugares, né? Não, não. Não, não. Não. Não! Dá! Ai! Vai! Vai! Isso! Vai! Volta! Vai! Volta! Vai! 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 Ah! Isso! Vai! Isso! AHHH! É, quebrei a carta, chato cachorro. Agora tem que cair tudo, como sempre. Sempre ele faz isso. Cai tudo, cai tudo. Ah não, caiu tudo, meu filho. Mas era pra cair mesmo. Cadê? Alright, morreu, alright. All in, Harley. Eita, o E-ha morreu. E, aqui, aqui. Vamos virar pro outro lado da parede. É mágica. Como que ele faz isso? Meu Deus. Nós bloqueamos a peça do quebra-cabeça. Vai, quebra. Vamos lá, vamos lá. Acho que tem algum enterrado aqui dentro. Tem algum enterrado por aqui, cara? No meio, aqui. Vamos lá. Não, tem pra cá. Vamos dando aí pra cá. Alright, morreu. Você consegue, cara? Isso! Isso que eu quero. Assim que eu gosto. Deixa eu ativar logo isso aqui. Vai. Opa, abaixou, abaixou. É com bola que abaixa daqui. Vai que tem algum enterrado por aqui. Não vai que tem algum enterrado por aqui. Nunca tem. É bom desconfiar, né? Sempre bom, né? Mas eu acho que eu não sei, não. Viu? Tô mandando vir pra lá. Eu vou pra cá primeiro. Tem até lanchinho ali pra ele, rapaz. Opa! 60. 61. Olha, olha, olha aqui. Que o cachorro piquei pro cachorro. Não dá porque o cachorro... O cachorro maneiro. Se... Volta só um cachorro. O que que é isso? 62 ossos já. Eu estou... Na metade da fase hoje. Pra cá. Ah, o Iha tá ali. Não, não. Esse cara eu adoro, velho. Iha! Iha! Morreu! Iha! Agora eu posso voltar por aqui. Se eu for... Caso eu quiser voltar a fazer. Olha, 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 olha. Olha a água mineral. Opa! Tem vida ali. Opa! Uhul! Ô, água mineral. Tu caiu! Caiu tudo, água mineral. Vai lá, cara. Não cai tudo não, meu filho. Tá caindo tudo de novo. Meu filho. Ah, tu quer ver a pancada aí de contar na tua cara, meu filho? Pula lá. Pula lá em cima. Pula lá em cima. Nossa, pula lá em cima ficou estranho, mas tudo bem. É... De... 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 Ah, tu tá caindo tudo de novo. Tá... Isso, vai... Isso, esquerda. Bonito. Ai, meu filho. Vai que você consegue, cara. Eu acredito em tudo. Isso, não falei que tu conseguia? Falei que tu é parça, moleque. Tem uma aqui em cima que eu sei. Tem mais algum por aqui que eu me lembro. Ou eu tô enganado? Sim, tô enganado. Tinha dois ali, cara. Não, mano. Tem que voltar aqui. Tinha certeza que tinha dois aqui. Então é só um mesmo. Vamos lá pro outro lado da fase. Cata puta deles! Cachorro tá voando bonito ali. Ah, não. Não, me joga pra trás, quanto... Ô, ventô! Ventô! Tem que... Não pode me jogar pra trás não, ventô. Não! Ô, 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 ô! Eu tô falando contigo pra você não me jogar pra trás, filho amigo. Vai, 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 vai. Isso! Vai que tem outra ali. Corre, corre, corre! Isso! Isso! Nice job! Olha só o vento me jogando pra trás, ele igual maluco. Pula aí! Vai! Isso! Subindo as escadas da escadaria da penhama. Opa! Checkbot! 87! Vamos lá! Vento! Tu tá de sacanagem com a minha cara, Vento! Vento! Ô, 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 ô! Vento! Isso, tem que ser parça, vento, ô vento, tu tem que ser parça, vento, ai falta 10 ossos, ô vento, tu tem que ser parça, vento, não, tem que ser parça 92, tan, corre, 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 94, ô vento, tá desacaragem, vento 96, ô vento, tô te avisando, vento Tu tá aqui cara, sete, oito, 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 nove, só falta um Seiii, deixa eu ver, já perguntou dos cachorros, então bye bye Próxima fase é Cruella 3, ô Cruella 3 Isso fica na próxima fase, próximo vídeo Vamos lá, minigames não, aqui, albuns de figurinhas Tá nervoso cara, tu tá nervoso fazendo essa cara aí, jorginando pra minha cara? E aí, oi, 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 olha que desenho lindo, adorei, adorei o desenho vamos lá bem pessoal esse vídeo fica por aqui obrigado por assistir e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau pessoal